E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sou William Gama, seja muito bem-vindo aí ao canal e vamos para mais um videozão aí do Nidabelir na série Free to Play. O último vídeo que eu fiz aí com vocês, pessoal, foi nesse mesmo spot no vídeo chamado aí K2 Depois da Ponte, né? Fiz o videozinho, tava passando vários sufocos aí com os personagens, porém agora tá rolando aí o evento de XP, né? E esse evento de XP que tá rolando é das 6 da tarde até a meia-noite, a gente ganha um pouquinho mais de experiência e além disso, os monstros têm 20% de HP reduzido. Então olha só, os personagens tá numa boa, tá ficando aqui de boa aí matando e tá tudo certo, né? Isso foi bem legal porque eu tô com zero riscos aí de morrer igual tava acontecendo no vídeo anterior. Então o evento veio numa hora muito boa aí para os meus personagens personagens terminarem de pegar nível 300. Você lembra que eu falei que faltava um pouquinho de nível aí para cada personagem? A maioria já tá no nível 300, já apto a ir lá para Acheron, porém falta o BK e o MG a chegar nível 300. O BK agora tá no nível 293, falta só 7 levels para a gente ir lá para Acheron. Então esse evento de XP aí com HP reduzido vai ser uma belezura aí, show de bola, né? Então vamos lá. E esse vídeo aqui, pessoal, não foi nem para falar do BK e do MG para pegar aí o nível 300. Foi um videozinho para mostrar que eu fiz o primeiro, a primeira compra na Elfa, né? A primeira aquisição que eu tenho na Elfa Suporte. Eu vou mostrar para vocês já já, mas eu tô com a aba aberta do BK porque, olha só, tô pegando 373 aqui de experiência e tal porque tem mob que fugiu do spot. Eu vim com o BK só para simplesmente tentar dar uma limpada aqui, que tem vários mobs perdidos, né? Vamos ver se eu consigo limpar. O BK tá batendo tão fraco que tá dando até medo, né? Então vamos ver se a gente consegue aí puxar aí, né? Ó, já tô morrendo, tá vendo? Vou tentar nem matar, vou tentar só puxar esses mobs para cá porque o que tiver perdido por aí eu consigo botar no spot e matar todo mundo. Depois desse trâmite, aí sim eu vou lá para a Elfa e a gente já tenta aí falar a respeito de tudo dela, né? Ó, puxando aqui devagarzinho. Só tomar cuidado aqui para não morrer. O BK tá com uma situação difícil aqui para mim, viu? Preciso urgentemente trocar os itens dele e melhorar a situação porque, olha, tá dando medo aí do BKzinho, viu? Ele tá batendo muito fraco. Ele sozinho não consegue fazer muita coisa, não. Às vezes ele acerta o combinho, ó, dá um dano até que maneirinho, só que mesmo assim o bichinho tá ruim das pernas, viu? Não tá muito bom, não. Vamos ver se tem mais algum mob aí para a gente trazer para cá. Deixa eu dar uma olhada por aqui, ó. Ver se não fugiu. Aqui nesse spot é ruim a gente limpar tudo por conta disso. Até aqui tá tranquilo, tem esses personagens aqui mesmo. Vamos dar uma analisada mais para esse lado aqui, ó. Será que tem mais algum? Vamos fazer o mesmo esquema. Vamos puxando. Se tiver, já vai morrer ali, ó. Vamos trazendo eles para cá. Vem cá. Vamos lá. É que esses mobs aqui é meio lento, né? Vamos lá, mob. Agora ele me empurralar aqui. Só tomar um certo cuidado aí para não morrer. E vamos lurando, né? Para quem não sabe, o pessoal apelida aí no MU para lurar o mob, né? É fazer isso. Nada mais é dar menos do que ficar puxando e morrer. Puxando aí os mobs tudo para o canto, né? E levar lá para o spot. Isso se chama aí no rar, né? Vamos voltar lá para cá dois. Fazer de novo aí o esquema. Agora tomar mais cuidado para não morrer à toa, né? Vamos lá. Vamos botar os buffzinhos. E aí sim. A gente vai fazer a mesma tarefa até todos os mobs estiverem no spot para a gente pegar o máximo de experiência, né? Aproveitar o evento aí o máximo que dá. Sete níveiszinhos aqui em K2, pessoal. Vai ser bem rápido, tá? Confesso para vocês aí que vai ser bem rapidinho. Não vai dar muita dor de cabeça, não. Vamos pegar aqui. Dar uma tacadinha neles para eles verem que eu estou querendo que eles venham. Vamos lá. Já está querendo voltar esses caras aqui. Aí fica difícil, hein? Centauro ali está teimosão, ó. Venham. Vamos lurar. Vamos lurar. Bora. Vem para cá. Isso aí. Ó, já apareceu bastante para cá. Já vai dar para dar uma boa limpada aqui. Só tomar cuidado para não morrer, né? Vamos ver se ficou mais algum aqui perdido. Ó, o Centauro está para cá. Vem cá, Centauro. Eu quero que você vá para lá, meu amigão. Venha. Isso, está chegando, hein? Está devagarinho, mas está vindo. Vamos lá. Vamos dar uma tacadinha nele para ele ficar com raiva. Aí sim, hein? E ele fugiu, né? Que safado, hein? Esse Centauro aqui está me dando trabalho, hein? Meu Deus do céu. Vamos lá de novo. Fazer o mesmo esquema. Já direto. Ele vai morrer. Eu não vou acabar esse vídeo aqui enquanto ele não chegar no spot e morrer. Se demorar meia hora, que fique meia hora aqui. Mas esse camarada aí vai... Vai safe, hein? Vou deitar esse camarada ali no spot. Vem cá, Centaurão. Agora você vem, hein? Vamos, meu filho. Bora. Enrola essa. Aí, agora ele chegou, hein? Isso, Centauro. É isso que eu queria. Mas ele me deitou de novo, hein? Caraca. Mas morreu. Ufa. Show, hein? Beleza. Vamos voltar aqui para o spot. Agora a gente já está tranquilo. Eu acho que eu tenho a... Pego todos ali que estavam fora. E vamos para o assunto principal aí do vídeo, que é a Elfa. Quer comprar Wcoins num preço muito mais acessível do que direto da WebZen? Eu tenho parceria aqui com o canal, com a Portal dos Créditos. Para você estar acessando é www.portaldoscreditos.com.br. Além disso, tem o cupom de desconto GAMA. Colocou o cupomzinho aí? Já vai estar tudo certo. Para ficar mais fácil, eu vou deixar linkado na descrição do vídeo, já com o cupom colocado, e nos comentários. Então é só acessar e vai estar tudo certo. Beleza? E além disso, eu tenho parceria com a Exit Lag. Exit Lag vai melhorar sua rota de conexão. Por consequência disso, você vai ter muito menos disconnect aí no GMO. E além disso, o MS vai ficar mais baixo, vai ter menos atrasos aí no game. Então você tem 20% de desconto a primeira compra, caso seja a sua primeira compra da Exit Lag. E também você tem 3 dias aí gratuitamente para estar testando. Não precisa colocar nada, é somente criar seu login e senha e acessar esses 3 dias. Beleza? Caso não saiba como usar, vai estar na descrição do vídeo aí o tutorialzinho de como que você usa um GMO. Beleza? Bom, pessoal, então estamos aí na Elfa, né? Então vamos mostrar aí para vocês o primeiro investimento aí que eu fiz nela, que foi pegar a Asa, né? Foi o primeiro investimento realmente na Elfinha, tá? Lembrando, esse pentagrama que eu dropei lá em Atlans 3, tá? Indo por Tarkin, peguei esse scrollzinho aí com outro personagem, passei para ela. Esse aqui foi logo nos primeiros vídeos ali de Nidavellir. Esse Elven Shield, ele não serve para nada, mas ele é excelente, eu deixei aí com ela. Enfim, eu dropei, eu acho que um Lorenzo, foi em Dungeon, não lembro. Foi um desses mapas aí iniciais e eu deixei aí nela o restante. São os itens da Quest. Para quem não assistiu o vídeo aí, o capacete ainda não consegui jogar aí para mais nove, né? Para o set ficar todo bonitinho mais nove. Falta eu fazer essa tarefa aí. A Chris é lá do NPC e aí a primeira aquisição, né? O primeiro investimento aí no personagem, que é a Wings of Spirits. Já comprei ela desse jeito aí. Nível 2 mais 7. O cara colocou lá para vender, achei que estava um preço bacana aqui para o servidor Nidavellir. E eu não aguentei. Fui lá, injetei as Blas aí e peguei a asinha dela. Por quê? Ela já pegou nível 300, né? Como vocês podem ver, ela está no nível 301 e até eu chegar nesse nível 300, ela estava sem asa. Ela estava correndo no spot, literalmente aí, para pegar zen e tal. Faltava aí uma asa nela. Nem que fosse level 1, eu precisava correr atrás disso, mas eu fui esperando até onde dava. E eu já comecei a ter dificuldades aqui nesse spot de K2. Para quem assistiu o vídeo anterior a esse, né? Eu estava morrendo às vezes. Morreu acho que duas vezes gravando aí com vocês. Então eu já estava sofrendo esse tipo aí de dificuldade. E a Elfa sem asa estava ficando cruel a situação, né? Então eu ter pego essa asa mais 7 aí, ajudou bastante aí a vida aí de toda a PT, né? Vamos falar a verdade. Por quê? Se ela morre, é igual eu falei, é um efeito dominó. Se a Elfa morreu ou o SM morrer, o resto vai morrendo um atrás do outro. E por quê? Vai ficar sem os buffzinhos dela e sem a cura, né? Esse aqui, ó. O coraçãozinho do Heal. Então ela não vai curar, o personagem vai para a Seifzone. Se ficar sem o Soul Barrier ali do SM, né? Absorve mana damage, aí o personagem vai para a Seifzone também. Então o efeito dominó. Morreu o Elfa ou o SM, o restante da PT vai para o saco, né? Agora, beleza. A asa comprada, ela já está tomando menos dano. Estou praticamente sem risco nenhum aqui de morrer. Mesmo sem tal evento aí do XP extra e o 20% de HP reduzido. Mesmo assim eu ficaria aqui no spot numa boa. Já arrumou muito a minha situação. Qual que é o próximo passo agora que eu tenho que fazer para a minha party aqui ficar bem bacana? E quando eu ir lá para os mapas elementais, também eu não ter dor de cabeça. O que eu mais preciso no momento agora é arrumar a mana da Summoner. Olha só a mana dela. Vou até trocar a tela aí para vocês verem como é que está a situação da Summoner, que está bem feia, né? Arrumando só isso aí, a mana da Summoner já era. Os cinco personagens da party estão show de bola, preparados para pegar nível 400. Então mudamos aí para a Summoner e vamos lá ver o que está de errado aí no personagem. Primeiro de tudo, né? Estou com esse pentagrama que eu comprei. Fiz um vídeo aí comprando ao vivo aí para vocês, né? O Lorenza Knights de Iron Shield. Ele já está ajudando um pouquinho mais. Tem 231 ali de defesa elemental. Isso vai ser muito bom aí para os mapas elementais. Beleza, show de bola. Aí, os outros itens, ó, são os itens da Quest. Todo mais oito, né? Que é o Ancient Armor, né? O Ancient Punch. Enfim, o set todo completo. A asa, aí, mais zero com Ignore Defense. Eu Ignore Rate, né? 3%. Beleza. A asa está mais zero. Poderia estar mais sete já. Ainda não consegui fazer esse projeto aí de deixar ela mais sete, mas está aí. Está de boa, né? Pendente é com 2% de HP e mais sete de Wizard Speed. Está bacaninha, não está ruim, né? Só que o problema é o quê? Eu tenho a Chris com mana. Então, olha, eu recupero a mana, né? Quando eu mato um monstro. Só que uma PT de cinco pessoas assim, ela não está conseguindo matar dando last hit, né? Então, ela não recupera a mana dela. E outra coisa ruim, né? É o Buki, ó. Ele recupera a vida. Show de bola. Recupera a vida, né? Tem o Corsa ali 2%, mas não está bastando, né? Ela não está morrendo, mas a mana continua acabando. Ela para de atacar. Isso é um problema muito grande, né? Como é que eu poderia resolver esse problema aí? Primeiro, colocando um Buki ou um Pendente mana, porque a chance que ela tiver de dar um last hit, uma hora ou outra, ó. Pingou, está vendo? Deu o last hit e subiu um pouquinho. Uma hora ou outra, acontece dela conseguir dar o last hit. Mesmo ela batendo fraco, mesmo ela tendo que dividir aí o last hit com os outros personagens, uma hora acontece. Recuperou de novo. Conseguiu dar mais um last hit. Já recuperou metade da mana. Se eu tiver mais uma parte, como eu falei, além da Chris, um Pendente ou um Buki ali com mana, já vai resolver o problema nesse spotzinho aqui. Por quê? A partir do momento que ela tem a sorte de matar no last hit, já recupera pelo menos metade da mana. Então vai ficar mais difícil a situação de ficar zerando, né? A gente até acaba o AG, só que o perigo nem é o AG. Por quê? Eu deixo configurado aqui, ó. Dessa forma, as skills dela. Aqui na terceira ativação fica o Wackness, que é esse círculo vermelho no chão, né? Esse Wackness, ele fica com o delay zero. Show de bola. Toda vez que o círculo acaba, ela usa automaticamente. Show. Aí, eu deixo aqui o Pollution com delay zero também. Por quê? Toda vez que o meu AG zerar, quando o AG acabar, automaticamente ele vai usar a basic skill, que é o Explosion. O Explosion não acaba o AG, só usa mana. Então ela não para de atacar por esse princípio, né? Do Pollution com o Explosion. Então aqui fica de boa. Só que o problema é esse. É recuperação da mana. É o único defeito que eu tô tendo aí na Summoner. E por consequência disso, a party tá ficando a desejar aí por conta, né? Da mana da Summoner. Então eu tenho que resolver esse problema rápido, né? Quanto mais rápido eu resolver isso, melhor aí pra mim e a minha PTzinha, né? Vai matar mais rápido, vai conseguir aí pegar mais XP e vai assim, indo em diante, né? O nível dela tá nível 318 já, até que o Pollegal já já tá no 320. Vai o pano, né? Ela tá de boa. Como é que tá a build dela? 530 em agilidade, 1030 aqui em energia e 208 aqui em força, tá? Por que que a minha mana tá acabando e eu continuo colocando agilidade? Porque meus itens estão podraços, né? Estão bem ruins, a situação dela tá bem feia. E se eu deixar muito pouca agilidade, eu vou depender muito aí do sucesso rate e do ataque speed, né? E da defesa dela em si. Ela vai ficar muito papel. O dano, mesmo assim, não vai compensar tanto com mais energia. Enfim, eu tô jogando mais agilidade. Vou deixar ali por volta de 600 por causa disso. Por causa de itemização aí do personagem, né? Então, enfim. A build vai ficar mais ou menos esse princípio. 600 e o restante energia e a força pros itens, né? Vai ficar dessa forma aí. E antes de finalizar o vídeo, vamos ver se a gente já consegue ver aí se tem algum book, alguma coisa aí que a gente consiga pegar com mana. Será que a gente acha alguma coisa pra resolver esse BO aí? Ou não, né? Tomara que eu ache aí uns itens baratos, ó. Já tem um problema. Dois bookzinhos aí que eu já coloquei pra pesquisar não tem, né? Então, isso aí é um problema grande, ó. Vamos ver o Samut, uma última esperança. Também não tem. Eu não tenho book nenhum aqui no Store List, né? Então, fica difícil a minha situação pra resolver esse problema. É um problema fácil de resolver, mas, pô, não tem item. Aí o marketing tá sem item, aí fica complicado demais. Vamos ver o pendente. Quanto que o pessoal tá pedindo? O pendente costuma ser mais caro, né? É uma coisa aí que já é mais complicada a gente conseguir. Vamos ver se a gente acha sete, sete speed, ataque, excelente damage. Ó, mana, onze bless. Tá muito caro pra mim conseguir fazer isso aí por hora, né? Acabei de comprar a asa da Elfa. Mesmo que eu paguei um preço aí bacana, mesmo assim ainda não vou ter o suficiente agora pra comprar esse pendente. Eu acho que vai ser muito investimento. Não vai ser muito viável. É melhor eu esperar aparecer um bookzinho aí do que comprar um pendente por onze bless, né? Vamos colocar aqui o pendente só, em geralzão. Vamos ver aqui, prices, né? Vamos ver se eu acho aí alguma coisa interessante aqui, ó. Vamos lá. Life, ataque speed, life, ataque speed. Vamos ver aí se a gente acha com mana. Difícil, ó. Tudo, não acha. Ó, tudo já por nove bless. Não achou nenhum ainda. Ó, mana, dez bless. Uma bless mais barata do que aquele que eu vi, ó. Mana, mana, excelente damage. Ó, dez bless. Eu vou ter que desembolsar dez bless aí pra conseguir resolver esse probleminha que eu tô falando pra vocês. Eu acho que eu vou esperar achar um bookzinho aí com mana pra ela, pra pelo menos ficar aí até ela conseguir botar mais pontos aí em energia, botar mais rápido, enfim. Vamos esperar. É o melhor caminho que eu faço do que já gastar todas as blesses e eu ficar sem recurso nenhum aí no personagem. Se eu achar uma boiada aí depois, eu não vou ter bless pra comprar, né? Sempre é bom ter uma bless ali reservada pra isso. Achar o item barato, alguma coisa do tipo, eu vou lá e adquiro, né? Mas é isso, pessoal. Esse vídeo foi mais pra mostrar, né? O assunto principal aí. Acabei enrolando com outras coisas, falando de outros personagens, mas o assunto principal era mostrar a primeira aquisição que eu fiz na Elfa Support, tá? Primeiro item aí que eu comprei pra ela, que foi a Asa. O único investimento dela foi 20 bless aí que eu investi na Elfa Support até o momento. Então eu acho que eu vou gastar só 20 bless e pegar o Master Level com ela. Vamos ver se eu vou conseguir fazer essa façanha aí ou não, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que acharam do vídeo. O que vocês querem ver aí dos próximos vídeos da série. Pô, Willian, fala mais do SM, fala mais do BK, fala mais de tal personagem, enfim. Deixa aí nos comentários, bora trocar uma ideia. E é isso, pessoal. Lembrando, link aí pra você fazer parte da guild e o link do marketing na descrição do vídeo. Quero comprar WCoins mais barato, também tá na descrição do vídeo aí, portal dos créditos, o cuponzinho aí, GAMA, tá? Tá tudo certinho pra vocês. Então até a próxima. Falou, fui! Tchau, tchau.